Canal Dri Dri Brasil, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Hoje, há-se de instar o céu nos altos da Serra de São Francisco, a uma hora da tarde do dia 10 de junho de 2022. Louvado seja Deus, creio que estamos mostrando este céu. Pela última vez daqui desta posição, porque estamos de mudança de Votorantim para a piedade, se Deus permitir, amanhã dia 11, 11 de junho de 2022, estaremos mudando de Votorantim para a piedade, cidade natal da irmã Adriana. Vamos ler um versículo da Palavra de Deus, João 3, 27, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse, João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Glória a Deus. Aleluia. Amém.